Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Ministros, Srs. e Srs. Deputados. O que na verdade estamos aqui a discutir não é uma verdadeira centralização designadamente daquilo que diz respeito à área da Segurança Social. Relativamente à questão da Segurança Social, o que nós estamos aqui é a justificar o despedimento de 600 trabalhadores da Segurança Social. E essa é a verdadeira razão deste diploma. Porque se olharmos para o diploma e para o artigo décimo, o que nós aqui encontramos é um conjunto de propostas, consultas, cooperações, o que não dá aos municípios qualquer competência na área da centralização, porque elas praticamente se resumem a uma mera atividade consultiva. Designadamente à questão dos CLDS, onde é feita a transferência, o que os CLDS já previam era que os municípios proponham os territórios a ser abrangidos. Pois o artigo décimo fala novamente em propor. Nada de novo. Quanto à relis, os municípios estão claramente em segundo plano, nas intenções de governo, em detrimento das instituições do docento setor, como é possível verificar-se nos despachos e portarias publicados sobre o assunto. Em suma, na nossa opinião, a inclusão desta área no diploma, hoje publicado, só se justifica porque seria um pouco injustificável a que não o fizesse. O que está previsto há muito, está muito longe de ser uma descentralização de competências para os municípios ou para as entidades intermunicipais. E que nós estávamos aqui a discutir algo que há muito já existe e que não tem nada de novo, basta pensar no programa Aproximar e na recomendação do governo que aprova a estratégia para a reorganização dos serviços de atendimento e da administração pública. Esta estratégia consiste basicamente na criação de espaços de atendimento distintos, que poderão reunir num espaço físico praticamente todos os serviços de atendimento que estejam localizados. Agora, a questão é que este diploma não explica onde estarão afetos os recursos humanos às autarquias ou aos ministérios setoriais. Quem assumirá os custos de funcionamento às autarquias? E como será salvaguarda a proteção de dados? E não podemos esquecer que a própria recomendação, em determinado momento, diz pode haver contratualização direta, ou seja, através da prestação direta dos trabalhadores do respectivo serviço, como acontece atualmente com os postos de atendimento desconcentrados e contratualização do terceiro setor em regime de outsourcing. Por isso, não se espante quando aqui se vai referindo que há aqui também uma intenção de privatizar ou de responsabilizar o governo. Muito obrigado.